A medalha de terceirante, né, cara? O Flamenguista vai entregar para o nosso grande amigo G.G.F. Pode bater a palma pra ele! Foi pesado. Foi! Fogo alto, né? Barulho também, porque paraíso em primeiro e paraíso em segundo. Segundo lugar para o paraíso, o nome foi J.G.F. Deve ressaltar, é a primeira batalha da sua vida, é a primeira batalha do cara. Tô vendo que a gente deve incomodar ele, se tudo aí, com o paninho aí. Beleza, palma pro perfão de novo, que ele merece, pessoal. Aplausos Na moral, foi legal, foi jurado. Vocês viram que a parada não foi uma alca que decidiu nada aqui, cara. Foi imparcial pra caramba, paraíso em primeiro e em segundo. Mas eu já ia entregar o primeiro lugar, já, independente de quem ganhasse, tá ligado? Então eu vou entregar pra esse moleque aqui, que no último evento ficou tristinho pelo terceiro, mas agora a gente vai ficar feliz. Porque merecidamente o Israel é o primeiro lugar aqui na batalha de filme no Paraíso. Barulho pra ele, pessoal. Barulho. É nóis, tio. Que negócio pra ti. Mais dois CDs. Mais 50 pilhinhos aí. Pra tomar uma Coca-Cola. Beleza, pessoal. Vamos aí, eu tô aqui. Tem que ter jurado, papai. Beleza, o freestyle, normalmente em batalha de MC rola o freestyle do campeão, tá ligado? Solta um beat aí só pra ele mandar o freestyle do campeão. Depois o bate vai mandar um som, o esquadrão manda dois e acabou, seis horas, cada um pra sua casa. E obrigado por quem compareceu. Vamos lá, freestyle do campeão. É tudo nosso! Vamos juntos aí, família, defesa do Israel. O que quer que o nome rima? O troféu, o primeiro parceiro. Poder me caminhar, me patinar, me mara em primeiro lugar. Vamos juntos, é paraíso, o campeão fortalece. Vamos juntos, família da 2S. Desculpa, agora eu vou fazendo na lembrança. Por causa do microfone, nem de fiel pra criança. Mas não importa, eu chego no microfone, admiro o cabelo. Tu viro, viro com mal, tá que nem respiro. Cê tá ligado? Eu pego no microfone pra avisar pra todo mundo que aqui sujeito o homem. Então agora que a rima é sempre intensizada. H2S fica aqui pra depois limpar a quadra. Cês tão ligado que a rima é bonita? Alguém que pode mandar é minha amiga, a Letícia. Ela foi embora com seu irmãozinho. Eu vou fazendo rap improvisado. Ele risca e faz tudo errado. Faço com os irmãos, com todos o aliado. Agora, se eu vou chegando, por favor, eu vou além. Bate palma pro Israel, porque ele tá de parabéns. O clima é de tensão, minha disposição. Tem que ir além, me anima enquanto rima. E salve, pros frio também não tem disfarce. Mostra sua verdadeira face. Não importa a classe social. Repressão no passeio e passei no trow-up. Rime e destaque. Foda-se, Rita Cardilac. Os cafetão do céu mané que eu não vou para o Iraque. Nem fui para o Vietnã. Mas peguei a tua irmã tirando a calcinha. O sutiã não sei falar líquido alemã. Vamos, truta, nariz. Mas me me está violando. Dá presente aquela atriz. A gata é famosa demais para o meu bico. Mas eu roxo o bico. O MC que paga tanto mico. Prega na sala da sua volta. Camiseta que já desbota. Cê gostou, matou a derrota. Vira mais um rato de esgoto. Mas como está bom no MC? O pobre da destino pode personalizar. Tem que analisar. Alternar o ativo, analisar. Estão determinado. Só bom nem ter que ser escolhido. Tito traçado, já dominado. Você vê no canto, você tem que ter brinde. Vai, cadê, saca. Fica, truco, não preciso tranquilo. Tito amado, estou com o postre. Não vou beber a calça. Me apoiar, me derrota. Mas eu não vou estudar. Mais importante, ó. Só direto, ó. Só diretoria aqui, não. daquele jeito. Daquele jeito, então, é rapaziada. Já faze o irmão, que vão aí. O ano do quadril, vai ao sistema, mano. O Vox tá indo. Vai junto, vai junto, também. O ano do PPP. Comeando à condição. E vai. E agora daquele jeito. Aí 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 Vida vai ser o tempo de ação Passando a sua vida Vai ser o tempo de ação O homem é de lhegrado passando E olha no palmoço poderoso Venho hoje a consciência E a vida não há mal E o ponte de contribuição Só a vontade do seu abraço Pra Deus se conecta Me assentam por uma batata Me não c видo o vencedor Me não colocou Vem aí! Porque isso é muito tempo Toda noite chega Pronto de tudo Eu moro e venho A meu medo E o meu destino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL